salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo da família criativa galera como eu disse para vocês hoje era a chegada do Adriano cara o homem tá aí já galera eu acabei de rapaz do céu homem é doido vem mesmo cara vem mesmo ó rapaziada vamos lá vamos lá vou mostrar a chegada deles para vocês rapaziada ó fica vendo cara não é que não é que o homem chegou mesmo e aí Adriano vamos pôr as coisas para dentro homem chegou já olha o tempo ó o homem tava com pressa aí chegou com a chuva mesmo hein galera vamos lá rapaziada ajudar o Adriano aqui que antes que ele pega a chuva depois nós vamos fazer uma entrada top para vocês aí e eu tô doido para ver esse jipinho na loucura aqui hoje ó rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, rapaziada Hoje o negócio tá surpresa, hein Cara, olha quem tá aqui Pra dar aquela força, galera Olha aí Olha, Adriana Falei pra vocês Falei pra vocês, rapaziada Que havia um reforço aí Pra dar aquela força, que eu tenho uns BOzão Pra ele ajudar a resolver aqui, galera E olha o presente Que ele trouxe pra mim, cara Cara Olha aí, aquela que ele sempre tá usando Lá, ó Guerreira Que você vê nos vídeos, né, cara Olha aí, vai ficar com você agora Rapaziada, agora eu vou soldar com gosto, hein Vocês viram, né E fora E as outras surpresas Fora isso aqui, ó Rayação grossa Rayação pra baiquinha do papai Aí, ó A luva, que eu preciso muito de luva mesmo Pra se proteger Aí, isso aqui é pra o parabarro, né É, pra dar uma estética retro Na baiquinha, galera Na baiquinha, galera Porque ela é azul, né Vai dar certinho, ó Aí, ó Show de bola, rapaziada E outra coisa A gente vai tourar aqui Pra ver essa Essa marca Essas máscaras agora, hein Vamos tourar, ó Agora você vai ver o que é uma máscara, cara Vamos botar pra atorar aqui Pra mim ver a bichinha, hein E fora isso aqui Chegou essa outra aqui, ó No vídeo passado Vocês viram aí Que o Tony mandou pra mim Ela, galera Cara Meu, zerada Zerada E eu tenho que deixar uma de reserva Porque o sufoco que eu passei Né, não É Quem tem só uma Não tem nenhuma, né Lá A gente sempre tem duas máquinas de solda Né A velhinha e a nova Lixadeira eu tenho duas A velhinha e a mais nova Que a hora que quebrar uma A gente tem que produzir todo dia, né Aí até você sair correndo Igual um doido Atrás de ferramenta Então Deixa uma guardada A nova Já que tá nova, né E usa ela aqui, cara Até ela terminar a touraia E aí sim E sempre quebra no sabadão, né É Aí a loja fechada É Sempre Essa aí que a minha Quebrou no sabadão De manhã mesmo Mesma coisa E cadê que achava E aí vê os preços também Falei Não, tá maluco, pô Vamos fazer esse projeto aí, rapaziada Vamos testar agora as máscaras E botar pra tourar aqui, rapaziada E aí, tá escurecendo a máquina? A máscara? Rapaz, que da hora, hein Será que derrete bem? Ó, o bicho derrete É, virou uma pasta Cadê a escova? Tem escova? Aqui, ó Escova de abençoado E quando acerta na amperagem Aí fica bonitinha Caraca O bichandão Tá quente, hein? O cara quer soldar aqui Ele solda aqui Solda ali Menos onde ele Menos onde queria Mas tinha que continuar gravando Pra vocês, né, rapaziada? Agora tô, ó Armado até os dentes, hein? Agora vai, hein, cara? Agora ainda Mas aqui vai ficar, ó Ixi, vou usar todo dia Todo dia Até pra dormir Até pra dormir Quando eu olhar pro lado Da mulher Fala, ué Tá de máscara na cama? É isso aí, rapaziada Vambora, tô lá Rapaziada A gente vai Hoje fazer esse vídeo Pra vocês E vocês viram aí Que fizemos o teste Das máscaras aí, galera E eu tô melhorando ainda, cara Tô com Você vê que eu tô até meio rouco E ontem de noite Não consegui dar muita atenção Pro Adriano Rapaz, tava ruim Hoje eu melhor Acordei com a bateria É meio Ruizinha Mas eu tenho que Tacar a ler pau Ele tá ali na frente Ali, galera Só se divertindo Com o meu grampeador Rapaziada Aí, galera O negócio Tá ficando Top, rapaziada Vou mostrar pra vocês Lá no Nos bastidores Ali O que que ele tá aprontando Ali na frente Ali Olha lá Só vou mostrar Um pouquinho Pra vocês aí Que a gente vai Fazer uma Arraiação No aro Hoje Né, Adriano Vai dar uma força Pra mim Pra arrumar Os raios da bike Hoje Bora Opa Aqui que o homem Tá aprontando Aqui, ó Até a grama Veio Até a graminha Pra ficar na frente Da 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 Aí, galera Ó Dando uma força No todo Aqui, ó Tira Tira Ó 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 Essa daí Vai ter que levar junto Aí por segurança Hein Essa aí Você consegue Grampiar o cara Na parede Antes de É brincar De polícia ladrão Então, rapaziada Hoje Eu vou estar em raiar O primeiro aro Da minha vida, hein Galera Vamos que vamos, hein Rapaziada Rapaziada Vocês estão na expectativa O peijosão Vai pra rua Amanhã, hein Galera Amanhã O peijosão Vai pra rua E, ó A gente tá aqui Tirando A catraca Do aro Aqui, ó E o bicho Tá emperrado, hein Bora, Adriano Não, arrepiar aqui Pra nós arrancar Essas raia aí Bora Qual que é a dificuldade Aqui Quem manja Diz aí É você, meu Né Eu não Então, aqui Tem que sempre tirar Antes de soltar o raio Tem que tirar com a traca Não, depois Tem que tirar com a traca, né É porque a gente vai E aproveitar o cubo, né Porque aí Fica fácil Você fazer a limpeza Tudo Depois E tirar os raio Daqui também Depois Nas pedaceiras, né Vai colocar o raio novo, né Se cortar aqui, ó Sem tirar com a traca Ixi, tá na roda Mas esse aro O que que eu tava observando Ele tem um Tamanho Tem o tamanho Também envolve A única coisa Que a gente vai usar aqui Acho que vai ficar A única coisa Que a gente vai usar aqui É o cubo Pra desmontar uma roda Só por causa do cubo Porque não tem outro cubo, rapaziada Não vai ter outro jeito, não E essa roda aqui O aro é 26x1.9 E a gente vai usar o aro 26x1.5 Que é o de barra forte, né Então vamos tirar essa catraca aqui, ó Do lado que gira aqui, ó Coloca na tampa dela Toma cuidado Isso aqui é a tampa, galera Se esmagar Bater pra baixo Vai estragar a catraca E aqui dentro Ela tem uns roletes aqui dentro É rolete mesmo? Tem esfera, né Esfera E a travinha Ó Aí você vem dando pancada nele É ao contrário da... É ao contrário do que ele pedala Conforme a bike pedala Ela aperta, né Conforme você roda pra trás Ele solta Chique Até que... É que tem uns que tá com graxa Não tá tão ressecada dentro É Foi engraxada antes de montar, né Olha aí, ó O que pra mim testar essa catraca aí Você presta ela? Cara, geralmente a gente roda assim, ó Barulhinho Tec, tec, tec Quando ela não está silenciosa Logo, logo ela vai começar A passar direto Passar direto É É isso aí, rapaziada Vocês estão vendo Não sei muito de bike É só colocar os pneus Ainda coloca com garfo, hein Garfo e colher Que eu pego da patroa É, aqui não tem espátula, né Não tem espátula, não Tirar com a talhadeirinha aqui, ó Aí Aí a gente vai desmontar por quê? Preciso pintar o aro, né Vai dar um talentinho no aro Pintar ele Pra nós montar a raiação Isso Ó Aqui tu vai cortar esse raio, né Não vou usar? É, cortar tudo Cortar É, limpar o cubo Pintar o cubo E montar na outra roda, né Na outra roda, né Vai montar nessa daqui, né Olha aí, galera Essa aqui, ó Tem um cubo de rolamento, né O Hermes falou Ó, o cubo de rolamento é melhor, né É melhor Porém, esse dele O rolamento tá dançando já, ó Dentro do cubo ali, ó Laciou essa peça aqui, ó Pode ver que já até deram umas pancadas aqui, já Olha lá Já Não adianta Tentaram travar ele já E quando tá assim, como é que você sabe? O barulho Quando você pedala Ele fica um barulho de raio frouxo Ah Mas não é raio É o rolamento É o rolamento sambando já, ó Sambando lá dentro Já é Nada do que um torno do Hermes Resolve Então vamos usar só a folha aqui, né Tirar a catraca Só a folha E usar só a folha Porque ela é maior que a outra, ó Bem maior Caramba, e eu nem imaginava, rapaziada Que 26 pra mim é 26 24 é 24 Não sabia que tinha o tamanho Por isso que a bike do Arthur Você olha, ela é rebaixadinha Porque é o aro em menor É Aí eu tava com outra potinha Era maior zona Mas a Nando falou Mas essa aqui é maior Falei, não E agora que eu vi É o aro que envolve Tamanho Tem as potinhas Aí essa aqui também deu uma Aí, ó Deram uma explosão Já era É, deu uma explosão Tem potinho com aro 26 por 1.9 E tem potinho com aro 26 por 1.5 E bora Geralmente as antigas É esse tamanho aqui As antigas, né Então acelera agora Acelera aí, rapaziada Vamos tirar tudo aqui É, rapaziada Como vocês estão vendo o processo Vou cortar os raios agora Tacar a lixadeira aqui E ó Já tá aguardando aqui no jeito As raios aqui Pra não é montar ele, hein E vai ficar top Porque ele vai pintar os aro Bonitinho Legalzinho agora Acompanha nós aí Cortei tudo aqui, ó Veio que ficou bonito o negócio, ó Mas o ar empenou tudo, rapaziada É assim mesmo? O bicho virou um 8 Vamos tirar esses raios agora Já no bicho tá dando uma ajuda aqui, rapaziada E o homem vai viajar mesmo, rapaziada Acabamos de terminar o todinho do carro dele lá Vamos pintar esse aro aqui E a estrutura do tombo dele lá de preto Sossegadinho, cara Já tá passando o dia aqui E não tá dando pra mim pegar aquela pegada mesmo Porque eu tô melhorando, rapaziada Isso, sabe como que é o negócio de gripe aí Você fez com o corpo Parece que Parece que passou uma carreta De cima ou de centro E aí, tá saindo fácil, hein, cara? Boa, rapaz Temos meio travado aqui, velho É, você vai dar uma batidinha em cima dele Dá uma batidinha aqui, ó Tá apanhando na mão aqui, ó Olha a dica aí, rapaziada Dá dica de ouro aí, ó Aí, ó Apanhando, ó Bate nesses de baixo aqui, ó Põe e encosta aqui na madeira Tome Tome, de cima pra baixo aí, ó Aí, ó Olha a beleza É Tá vendo aí como é que é, cara? É produção, hein? Os trampos aí é 20 minutos, hein? 20 minutos Tem que desmontar, limpar, pintar Caramba, mano É, cara Senão não consegue sair o leio das crianças Não, é, senão não dá Ó, só a hora que você tá desmontando Já tem um cara na porta aqui, ó Pneu furado, cara Bora, remendado Tô atrasado pro serviço Aí, o que é que vira o ar, assim, ó Tá torto? Põe no chão aí pra nós ver Põe no chão, põe no chão Põe no lugar reto aí, né? Caramba, tá zero Aí, ó Só dar uma lavadinha agora Botar o bicho pra pintura É Ó, aqui ó, nós vamos pintar agora, né? Então nós vamos passar um bombril seco aqui, galera E passar um pano úmido Que é essa folha, Emerson Quando entra água dentro Dois dias pra secar, cara Aí a pintura fica dois dias cheio de bolha Então nós passamos um bombril seco Passamos um pano úmido Já era e tinta Bora arrancar esse aqui agora Os pneuzão também já era Tá cansado já de pneu No, I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through thehuselands, through the highways And on and on we'll go Show menino A patroa está manjando na pintura já, olha A Adriana já veio aqui e deu uns toques final Não, e ele apareceu com os cones para pintar agora Olha aqui, acho que era só, olha aí Olha lá, mais serviço para a patroa Mais trabalho como é aí, olha Bora trabalhar, filho Não, 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 não Apaziada, finalizada a parte de pintura Tudo legalzinho, galera Como já escureceu Amanhã cedo vai estar sequinha a pintura E a gente vai enraiar esses aro Cara, ficou muito 10 A gente se conseguisse usar adesivo original Ficava legalzinho usar ela Mas, vamos que vamos, rapaziada É, rapaziada, como vocês viram aí Já amanheceu o dia A gente está na correria O solzão estralando O zaro está secando aqui, olha Para a gente enraiar eles Galera, olha o solzão Nossa, não sai esses faixas que não secava não Porque a tinta é sintética, cara Ô tintinha demorada para secar, viu, rapaziada E, ó Enquanto isso aqui, nós estamos nesse projeto aqui Olha aí, galera, ó Olha a loucura Faz mais de três anos que não funciona esse bugão aqui, ó Mas está tentando botar o bicho para atorar Vocês que querem ver os detalhinhos, tudo Está lá no canal do Adriano Mas está desde o começo Desde o primeiro trisco aqui Tentando funcionar esse motor aqui, galera, ó E os detalhes estão tudo lá no canal do Adriano, lá Rapaziada, mas não está fácil não, viu Fizemos de tudo aqui, ó Acabou de tirar o carburador Já regulamos as válvulas Colocamos o arranque Já limpamos as velas Mexemos nos cabos de vela Nossa, rapaz O homem está doido aqui já, viu Comigo já Porque, ó O B.O. que eu arrumei para esse homem, viu E aí, Adriano O que está aprontando aí? Então, está limpando o carburador, cara Tem que ver se esse carro funciona Para andar com o mini-jip, né Para andar junto com o mini-jip? É, pô Rapaz do céu Passou correr o mini-jip nas dunas É, vamos lá Vai lá, vai lá Que ele faz o carro de guerra de novo Caramba, hein Aí sim, galera Enquanto ele está estudando, ó Um estuda E o outro põe em ação Prática Vamos que vamos, cara E aí, as raias Vai sair hoje mesmo Nesse vídeo mesmo? Já, já Só colocar aqui no lugar E já começa a gravar Aí sim, rapaziada Então vamos já já Que nós vamos raiar esses aro aí O que nós faz agora? Ó, agora nós vamos fazer uma montagem de produção Geralmente na bicicletaria Faz assim Que é para bastante rodas em um dia só Vai colocar aqui, ó De cima para baixo Aí você pula um Vê no próximo Pula um Vai no próximo O cara da produção já tem que tacar Pula um Vai no próximo É, geralmente, ó A gente já está tão acostumado na bicicletaria A gente pega um molho desse aqui, galera Sem mentira nenhuma A gente saca assim, ó Com a mão Quando vai ver É a quantidade certinha Tá cagado ainda É, no primeiro vai falar Nossa, cagada Mas acho que não A mente, né, cara Vai pegando ali Ó, pula um Coloca o próximo Aí depois em cima No mesmo sentido, ó Pula um Coloca o próximo É, o bom que agora Eu vou ter o vídeo Eu vou ter para o resto da vida Saber a roda Isso É demais, ajudante A ajudante está aguardando Está dormindo o ajudante agora, hein É, esse ajudante aí está dormindo Está louco, rapaz Aí, ó Pronto Aí, o que a gente faz agora? Vira o cubo Ó Vira Ela vai colocar do outro lado Opa, viu? Está bichinho Não, e a patroa pensava Que colocava num saco Chacoalhava Ela deixava tudo nas raias Na manica Viu? A cara dela, ó Sobra para a patroa Sobra para a patroa, viu? Um pouquinho difícil Porque é raio grosso Está ganhando O bicicletor vai ficar chique, hein Ficar zero Zero Que pena que não acho Os adesivos Será que acho Os adesivos de roda Aero assim Acha para comprar ou não? Acha Colocar os adesivos Nas rodas Agora já não estão entendendo mais nada Já é o famoso Aquele bala de gato Mas aqui por enquanto Só está encaixando Fuma um, coloca o outro Fez de um lado Virou Faz do outro lado Isso Está vendo que eu estou segurando as raio Para não gastar muito, né? Aí, ó Está vendo que já está Colocado aí, ó E agora, né? Agora? Você pega na... Você roda assim E vai encaixando Aqui dentro Assim Agora, ó A gente pega esse primeiro aqui, ó Que está de dentro Para fora, né? Ó Aí você vai contar Aqui o sentido horário Um, dois, três Quatro Vai pegar o quinto raio O quinto É o raio que está De fora Para dentro Olha Está vendo aí, ó Não é mais nada Não, pô Perde, ó Tipo, ó Um sim, um não Um sim, um não Um sim, um não Um sim Aí o não Você vê É, isso Seria o quinto, ó Esse é o de fora Eu não conto ele Eu conto o próximo Um, dois, três, quatro O quinto É Aí essa roda aqui É a era, né? E esses raios Vai para a roda comum Então vai ter que fazer Um pouco mais Esse é o sétimo Senão O que vai acontecer Os raios Vai ficar muito grande Sabe quando o raios Fica passando Para a folha Então é isso aí, ó Então ao invés de ficar Quatro Vai ficar seis Aqui, é Vou ver só assim É Dois por seis Dois por seis Então vamos encaixar Aqui, acha o furo Da válvula E, ó Vamos ver o de quelo Ali embaixo É, né? Ó Aqui é o furo da válvula Do bico, né? Isso aqui, ó Aí eu coloco o próximo Pula um Coloco o próximo É só fazer isso Até o final Sim Só isso Só isso? Ó Aí, ó Aqui, ó Aí já era Já ficou fácil, ó Vai pegar o próximo Aqui, ó Sentido horário Né? De fora Que é o de fora Aqui, ó E depois o próximo Que é o de dentro Aqui, ó Que é o sexto É Pronto, aqui, ó Vai cruzar O de trás, né? Que é o de dentro Do cubo De dentro Do cubo Pela frente Do que tá Fora do cubo Aqui, ó Fazer esse X Aqui, ó Você vai aqui, ó Tomando cuidado Pra não arranhar a folha É, rapaz Não é assim É assim Que nem você falou Não, é plátil Não, eu tava ali Põe um Pula um Põe um Pula um Deram risada Do meu cubo montado Ela chegou ali Ela tava colocando Põe um Pula um, meu Aí que o detalhe Não pode enrosquear muito Também, tá? Depois você vai Viver soltando Tudo de novo Ó Tá pegando forma, né? Próximo de fora Próximo de dentro Cruzou Vai ter que Só voltar Vai ter que, pô Deixar o O meio Tem Porque esse do meio É os que são do outro lado Do outro lado Aí Quer fazer um agora, né, Emerson? Hum Que coisa Você tem certeza De? Ó Pega um Ali Só não arranha a folha, hein, cara Caramba, hein? Um de dentro Pega um de fora Que é esse, né? Isso Eu faço o cruzo aqui, ó Cruzo não Não, cruzou errado, galera Cruzo assim Como você sabe que é assim? Porque ele falou Pula um e cala Acho que no final Quem vai raiar É a patroa Acho que tá errado O que você passou pra mim, ó Olha lá Você falou Ele fez errado pra mim, ó Só ele pode dizer Olha que Tá certinho Tá certo, meu? Aí Tá achando que é fácil, né? Rapadura é doce Mas não é mole, não, cara Aí, ó Já achou que tava Tudo torto, né? É, ó Tô falando Que no final Quem vai raiar É a patroa Aí Como é folha aérea A gente vai precisar Trabalhar com ajudante Aí O ajudante é esse aqui, ó Um raio Você rosqueia na Traseira do nip Aqui, ó Já chega na hora Que vai ficar ruim de pôr Tá na ponta do dedo já, né? Você vai ter que vir com isso aqui, ó De fora pra dentro E, ué, deixa eu fazer ruim Caramba, o cara chega na bicicletaria Fala assim Mas eu preciso desse ar enraiado Daqui cinco minutos eu venho buscar É, pra gente trabalhar Você troca esse cubo agora Agora não, filhão Daqui uma hora Tem jeito, não E a Laurinha dando tchau pra galera Laurinha dando tchau Ó, tem o ajudante aqui já, ó Aí tem que tocar o ajudante Tá aqui, tá aqui, ó Não, tem que se virar sozinho, cara Ó, eu venho aqui no próximo Sacalhada Não tem moleza não, sabe, cara? Se tiver unha longa vai quebrar na hora Sacar a unha longa não Não, acordei tudo Nossa, o ajudante é assim já Ó, o ajudante já tá com a bala na agulha Já tá com a bala na agulha Aí, ó Isso daí é uma terapia Pra você, pra mim não Termina de queimar o juízo do menino ali Às vezes ele dá um trabalhinho Ó, o de fora O próximo de dentro Não tem outro pra pegar, tá vendo? É o próximo mesmo E esse buraco que fica? É o do outro lado Ah, do outro Também tem um macete importante Pra não perder todo o serviço Já vou explicar Já ficou bonito, hein? Tá ficando Tá cantando? Ó o sorrisão Que vocês gostam É fácil? Não Do jeito que eu tava fazendo era fácil Põe um pulão Põe um pulão Olha a fira Agora vem a outra parte, hein? Esse macete aqui, cara Pra você não fazer errado Tem que deitar a folha Tem que puxar o pulo pra baixo Ó Pra quê? Todos esses nips Tem que encaixar Se não encaixar O cúmulo vai ficar torcido, assim E aí sim Aí você vai começar de novo o outro lado Acho de fora Conta seis Aí você vai cruzar, ó Aqui tá o pulo do gato Tá vendo aqui, ó? Ó, tô empurrando o cubo pra baixo E essas duas pontas Tem que ficar igual aqui, ó Ó, tá igual aqui, ó A altura aqui, ó Daqui pra cá, ó Tá vendo? Ó, se ficar assim, ó Ó, uma maior e uma menor Tá errado Se for pro outro lado Tá errado Gente, eu tenho dois furações aqui, ó Tá errado As furações certas É essas duas aqui, ó Aí você vai colocar nessa aqui Fez isso aí, cara Já era Pode levar a sequência Que vai dar certo É, rapaziada E me eliminamos a roda aqui Mas dá trabalho, viu, galera Não é simples como a gente pensa que é, não Que é só chegar Colocar as raias Não é, não, galera Faltou um Olha lá, faltou um Tá lá dentro do ar ainda Mas, galera É trampo, viu Às vezes você chega na bicicletaria Não dá valor lá Fica Ah, mas é meia horinha Estou esperando Estou esperando Ah, não é, não, viu Não Isso que coloquei aqui Não é tão fácil, não Cada um se encaixa no seu lugar mesmo Viu, galera Rapaziada Super vídeo aí Top pra vocês aí, galera Laurinha na ferramenta Toda suja aí Tá trabalhando com a mamãe Rapaziada O peijãozão Nós vamos pôr ele na rua Olha aí, ó Passar uma água nele agora Dá aquele talento Pro próximo vídeo, galera Fica assim Vou dar um salve pra vocês de hoje aí Valeu mesmo, hein Olha o belgão aí Rapaziada E hoje é eu que vou fazer o final do vídeo Acabei de chegar da escola Não deu pra me participar um pouco Mas eu vou terminar esse vídeo aí, rapaziada Rapaziada Se inscreve aí Deixa o like Comenta bastante Porque a gente gosta muito de ler os comentários E, rapaziada A melhor parte É quando chega a noite Pra gente ler os comentários de vocês, cara A gente se sente Até prazeroso De a gente ler os comentários de vocês Rapaziada Comenta aí bastante E vai lá no canal do Adreno Bike também lá Pra acompanhar as coisas lá também, hein Rapaziada Tamo junto E é noite